Assunto esse que vai ser versado pela nossa colega Mirtz Lima Ribeiro. Mas antes quero aqui falar da nossa banca aqui de debatedores, é o jornalista Júlio Macil, aqui de Caxias Maranhão, Santa Catarina Ricardo Rolfmann e também hoje traz, tem a ordem nos apresentar Renaldo dos Santos Cordeiro. Nós temos na Paraíba o Rui, minha jornalista, que é um pesquisador, temos Nádia, Claudino, Tarciso Martins, temos o Nelson Gaspar, em Goiás temos também Valéria e Érica, que está nos acompanhando também. Então, boa noite, né? Sintam-se saudados, cumprimentados e antes da gente passar a palavra para a nossa convidada Mirtz, nós vamos convidar o poeta e amigo Cadeira Decativa do Baralharte, poeta paraibano, Tarciso Martins, que irá fazer uma saudação para a nossa convidada também e apresentar a nossa convidada para os nossos amigos internaltos, que estão nos acompanhando aí pelo Panteon Cast. É isso, Jorimão? Exatamente. Boa noite, Tarciso Martins, seja bem-vindo. Fale da nossa convidada. Boa noite a todos. Cumprimento você como coordenador e os demais e as demais presentes. é a honra de apresentar a minha amiga Mirtz, é até um pouco complicado falar dessa amiga de muitos anos que eu tenho. Mirtz, vou até, não vou naquele currículo básico e coisa, não. Dizer que Mirtz é uma colega de contabilidade, nós fizemos contabilidade juntas, a graduação. Mirtz atualmente é auditora de contas públicas, mas é uma mulher além do seu tempo. Ela vessa sobre qualquer temática que você possa imaginar. Ela vai de religião a exoterismo de uma facilidade, de uma leveza tanta e de uma didática que faz com que a todos entendam as temáticas mais complexas. Ela é cidadã do mundo, não é, Mirtz? Como é o título? Cidadã planetária, a cidadania planetária. Cidadã planetária, né? Cidadã planetária, aí, título concebido, aí. Foi na época da ECO, não é, dois mil... Foi em 2010, né? Eu consegui o título junto com o Leonardo Boff, um monte de gente assim, muito bacana. Então, você veja o peso e a responsabilidade de estar aqui falando dessa mulher fantástica aí. Eu vou deixar as honras para vocês, que vão escutá-la. Mas, antes de mais nada, eu queria tanto a minha amiga Mirtz, como a todas as mulheres presentes e a todas as mulheres que nos escutam. E estamos ainda na semana, uma semana comemorativa aí, que veio o Dia Internacional da Mulher, recentemente comemorado. E, como eu costumo fazer todos os anos, eu escrevo um poema, uma crônica. E, esse ano, eu digo o seguinte. A Mulher é a Mais Bela Obra da Criação. Aí, eu começo invocando poetas, menestréis, pintores, escultores. Cheguem todos que têm o poder da criação. Peguem suas canetas, seus pincéis. Cantores, acertem suas notas para a melhor canção. Como fez o Criador, quando fez Adão, notou a obra do paraíso assim completa. E fez a receita mais repleta surgir de sua mão. Da flor, a beleza que até hoje é a criação inquieta. Que faz despertar e exigir de todos atenção. Da garça, a elegância e a suavidade dos textos. Sem elas, o paraíso seria pleno de solidão. Poetas, buscai o melhor de sua inspiração. Pintores, reparem seus pincéis, suas aquarelas. Cantores, afine suas portas e extrai o melhor delas para não desafinar nas notas da mais bela canção. Assim se retrate no melhor de todas as telas, no registro de todas as artes, a grandeza desse dia. Nas mais ricas rimas, sujam a melhor e a mais bela poesia. Os mais belos acordes da música só para elas. Mulher, hoje só importa o teu riso, a tua alegria. Feliz dia, feliz semana das mulheres. Tanto aí, homenagem do poeta Tassiso Martins, a todas as mulheres, tanto aqui da sala como a que estão nos acompanhando. Obrigado, Tassiso. Então vamos agora, já que a Mites foi apresentada, oficialmente aí pelo nosso colega Tassiso Martins. Boa noite, Mites. Obrigado por ter aceito o convite. Fico feliz por essa noite que vai iniciar agora, esse debate, discutindo um tema profundo, que é o sagrado feminino. Então, respeitosamente, sagradamente, bem-vinda e a palavra está com você. Muito obrigada. Eu sou fã de carteirinha aqui da sala. Vivo aqui, né? E é muito gratificante a sala, né? Quem vem, se apaixona e não quer deixar. Bom, e o assunto... Eu vou falar de uma maneira bem abrangente e vou deixar a particularidade para as perguntas. Eu quero que todo mundo anote as perguntas. Por mais simples ou pitoresca que seja, anote as perguntas. Porque vai valer a pena, sabe? Eu acho que é mais rica a resposta do que mesmo que eu vou apresentar de forma genérica. Mas, quando a gente fala do sagrado feminino, vários elementos aparecem nas pessoas, né? Desde o lado extremo ao outro extremo. Mas, em geral, quando nós falamos nesse assunto, pensamos logo naquilo que gera vida. Então, o sagrado feminino, ele traz o princípio feminino, que é um arquétipo, né? O arquétipo de acolhimento, o arquétipo de inclusão, o arquétipo de receber e de nutrir. Então, a mulher, ela tipifica esse princípio, né? Assim como a natureza, né? Que tipifica também a vida, tipifica também o feminino. Então, a natureza está muito associada à mulher e a todos os seus ciclos. Isso daí, qualquer observador, por menos estudo que tenha, vai perceber que existe essa ligação entre a mulher, o feminino e a natureza. Incluindo os ciclos dela, né? Da mulher, da natureza, são praticamente irmãos. Então, nos ensinamentos herméticos, a gente começa a perceber que a matéria, ela é tida como mãe do mundo. Então, a matéria está associada diretamente à mulher. Assim como o sol está associado ao masculino, ao princípio masculino, e a lua associada ao princípio feminino. Geralmente, o entendimento que a gente tem, a lua tem a ver com as águas, as águas têm a ver com as emoções. E o sol tem a ver com o fogo e tem a ver com as ações. Então, a gente daí começa a tirar princípios universais em relação ao masculino e em relação ao feminino. Então, na matéria, a gente tem o sólido, que é representado pela terra, o líquido, que é representado pela água, o gasoso, que é representado pelo ar, e o etérico, que é representado pelo fogo. Isso daí são os elementos da natureza. E elas são a manifestação do logos, que é o verbo. Ou seja, o masculino é o incriado, o imaterial, e o feminino seria o material. O masculino, o caos, e o feminino, a ordem. Então, eles se alternam. E todos, indistintamente, todos, todo e qualquer ser humano, indistintamente, tem dentro de si essas polaridades e esses princípios. O princípio masculino e o princípio feminino. Então, qualquer homem, qualquer mulher, ou qualquer pessoa que se identifica com outro tipo de gênero, ele vai ter esses dois princípios dentro de si. E esses princípios precisam de se equilibrar. Para cá, o Jung, que foi um psiquiatra alemão fantástico, porque eu sou apaixonada, ele colocou que ânimos é o lado masculino inconsciente de uma mulher. E ânima é o lado feminino inconsciente do homem. Então, a gente tem que trabalhar dentro desses parâmetros. E todos eles, o ânimos e o ânima, eles transcendem a questão pessoal, da personalidade. Então, a pergunta é, de que modo nós podemos nos melhorar a partir desse entendimento esboçado por Jung? Ou seja, todo homem tem dentro de si no inconsciente o seu lado feminino e toda mulher tem no seu inconsciente o seu lado masculino. E eles precisam ser trabalhados. Então, as polaridades e os princípios feminino e masculino, eles trazem atributos e características que precisam ser desenvolvidos por todo o ser humano, por todo e qualquer ser humano. Seja lá qual for a opção ou a preferência ou o gênero com o qual ele se identifica. Então, o sagrado feminino, ele se tornou uma filosofia, um estilo de vida. Ele promove ensinamentos sobre aspectos físicos, mentais, né, da figura feminina, onde o foco é a consciência dos seus ciclos, dos ciclos femininos. Seriam a menstruação, seria o corpo, seriam todas as informações relacionadas à parte física, todas as informações possíveis relacionadas à emoção, ao lado psicológico, ao lado mental e ao lado espiritual. Então, é um conversado de aspectos que precisam ser desenvolvidos através de uma coisa chamada autoconhecimento. Isso daí, para que serve? Serve para que a mulher, ela consiga entender a sua força interior e também desmistificar todo o papel e estereótipo que foi criado sobre a mulher. Então, é preciso ter e conseguir adquirir, desenvolver uma consciência sobre o corpo, né, e todas as suas sensações. Seria a parte do sexo, da sexualidade, do prazer e da saúde física. Também a emoção e a relação dessa emoção com a vida. Que tipo de respostas a mulher pode dar quando trabalha a sua emoção? A psique. E como que é que esse campo, ele se expressa através dos seus pensamentos, através dos seus atos ou ações. O processo criativo da vida, que esse é fantástico. E também o potencial e a força da mulher. Como isso pode ser desenvolvido? Então, é preciso tomar consciência a respeito de todas essas questões. mas o feminismo sagrado trata disso. Então, a convivência e a cura precisa ser sobre a criança interior dessa mulher, a adolescente interior dessa mulher e a mulher interior dela. Então, muitas mulheres chegam na idade madura e ainda tem a sua criança ferida por preconceitos, por educação que foi dada a ela ou por deseducação que foi dada a ela. durante a infância, outras durante a adolescência e outras durante todas essas fases. Então, é um trabalho constante e interrúpto para que se possa ter consciência do que realmente acontece com a mulher no seu interior, no seu íntimo. Isso é ajudar em todos os sentidos, no sentido pessoal, no sentido afetivo, no sentido profissional e no próprio processo criativo da vida. Então, é preciso curar essa criança interior, é preciso curar essa adolescente interior, é preciso curar essa mulher interior para que ela possa se sentir plena, para que ela possa se sentir realmente criativa e viva. e quem que é a deusa que representa esse movimento de sagrado feminino? Então, existe uma deusa chamada Diana, que era a caçadora, ela era a protetora da natureza e, antigamente, nos primórdios, ela carregava um arco e flecha e era invocado pelas mulheres na hora do parto. Então, nas mitologias, nas histórias, todas que são contadas, Diana era invocada sempre que a mulher estava em trabalho de parto. Então, ela sempre foi associada também à fertilidade e à maternidade. Então, os cultos à Diana tratavam desse campo da feminilidade e da maternidade. Também, a gente tem três arquétipos principais, não só Diana, mas, com o passar do tempo, a gente foi entendendo que existem três grandes aspectos ou três aspectos principais, eles não são únicos, eles são principais, que é Diana, que é a caçadora, representa a força da mulher que decide sobre as suas forças criadoras, da mulher que gera. Aí vem também o princípio Maria, que se refere à força do amor. Esse princípio sagrado é o princípio da virgem. Segundo os tratados orientais, toda mulher que dá à luz, ela dá à luz em princípio virginal. Nos primórdios, ela sempre era imbocada nos trabalhos de parto, ela representava a fertilidade, na época também plantio, sempre eram feitas oferendas para a deusa de Diana. Então, depois a gente começou a compreender que existiam muitos princípios relacionados à mulher e aí consagrou-se três grandes princípios que seria através do arquétipo de Diana, que é a caçadora, aquela que decide sobre as forças criadoras da vida, da mulher, da mulher que gera. Maria, que trabalha as forças criativas do amor. E Sofia, que é a sabedoria perseguida por todos os filósofos do mundo inteiro durante todas as épocas da humanidade. Então, a Sofia, ela trata das forças do espírito, das forças criadoras do espírito. Então, para que serve o movimento do feminino sagrado ou então do sagrado feminino? Ele serve para despertar e a mulher poder se conhecer de forma mais plena, integralmente, serve também para a cura interior de vários problemas na infância, na adolescência e na vida adulta, serve também para sentir o senso de conexão com tudo à nossa volta, e a assunção do poder pessoal da mulher, que muitas pessoas usam o termo empoderar o movimento. Então, para isso serve o conhecimento do feminino sagrado. Então, quando a pessoa penetra nesse campo, ela consegue começar a tratar dos traumas vividos, vivenciados durante toda a existência da mulher, os preconceitos sobre a mulher, toda a trajetória difícil que a mulher tem dentro do patriarcado, e a sua independência pessoal também, a sua independência financeira, tudo isso depende de cada vez mais um conhecimento mais pleno de si mesmo, da própria mulher, de mulher para mulher. E quanto mais ela for desenvolvendo isso, mais brilho, mais vida significativa ela vai adquirindo. Isso serve para desbloquear uma série de travas que a própria mulher precisou de engolir durante séculos e séculos e séculos. Então, essas travas vão sendo retiradas. Para isso serve o autoconhecimento a respeito de todos os aspectos da mulher, da mulher ou da energia feminina. Então, quanto maior for o brilho no olhar dessa mulher ou desse feminino, mas ela penetrou na essência do princípio feminino. Então, isso daí é um ponto pacífico. Em todos os contos de fadas, nos mitos seculares e as histórias antigas, elas trazem pistas fundamentais para que essa conexão se estabeleça com o centro de si mesmo, com o centro de cada mulher. é a essência de cada uma. Então, por exemplo, muitos acham que é sem sentido os doze trabalhos de Hércules. Os doze trabalhos de Hércules é um mito e ele foi muito estudado por diversas vertentes, por diversos âmbitos e ele tem um dos trabalhos relacionados com o equilíbrio em relação à energia feminina. Então, o sexto trabalho de Hércules, que é a tomada do cinturão de Hipólita ou o cinto da união, ele trata do equilíbrio entre essas polaridades masculina e feminina. Então, esse sexto trabalho, ele é tido sob o signo de Virgem. E esse signo, ele precisa de trabalhar e compreender essa energia do masculino e do feminino. e aí, nesse aspecto, o trabalho dele é examinado. E nesse trabalho, ele não logra êxito, porque é muito difícil equilibrar e tratar o seu oposto, seja o masculino e o feminino. É muito difícil. E Hércules falhou. Ele falhou porque quando ele vai pegar o cinto da união, que o instrutor dele diz a ele que ele precisa fazer isso, ele acha que a rainha Hipólita, que é a rainha das Amazonas, ela vai lutar com ele, ela vai resistir, ela não vai se entregar ao cinto da união. E aí, ele se antecipa, ansioso, ele se antecipa, chega antes do combinado e a rainha tem a intuição de que ela precisa entregar voluntariamente aquele cinto da união ao mitológico Hércules. E ela vai ao seu encontro para entregar o cinto da união, mas ele acha que ela vai lutar com ele e aí, antes que ela tenha qualquer ação, ele a mata para tomar o cinto da união. Então, ele conseguiu pegar o cinto da união, mas a tarefa não foi cumprida porque ele matou o lado feminino. E aí, o que acontece? Os instrutores dizem a ele que ele vai precisar compensar esse erro fatal porque ele foi violento, ele foi e ele não foi sábado na hora de entender que ele ia receber voluntariamente o cinto da união. Agora, dentro desse trabalho de Hércules, a gente percebe que há uma desarmonia entre o masculino e o feminino. Hércules porque ele faz um pré-julgamento da ação da guerreira e as guerreiras que elas vivem num desequilíbrio em relação ao sexo masculino porque elas vivem só as mulheres, elas vão anualmente, elas sabem quando são férteis e anualmente todas as mulheres férteis em cada período elas vão à cidade próxima popular com os homens para engravidar. Se da gravidez for gerado um menino, elas devolvem para a cidade. Elas abandonam o menino e se for um menino elas criam dentro de todas as regras das guerreiras. Então, há um desequilíbrio em Hércules em relação ao seu inconsciente que é o lado feminino e há um desequilíbrio das mulheres em relação ao homem. E esse desequilíbrio precisa de ser equilibrado. Esse é o sentido do trabalho de Hércules dentro desse mito secular que são os 12 trabalhos e é dentro do signo de virgem que é preciso trabalhar esse equilíbrio, trabalhar a energia do amor entre as duas polaridades ou entre esses dois grandes princípios, o princípio masculino e o princípio feminino. Então, os instrutores dão a Hércules outros trabalhos, três trabalhos para substituir esse que ele fez errado. E um deles é ele salvar uma moça que é engolida por um animal marinho. e ele vai lá e ele tira a moça com vida ainda do ventre do animal marinho. Então, esse trabalho de Hércules que é a tomada do cinturão de pólita ou a tomada do cinto da união, ele trata exclusivamente disso, de equilibrar as polaridades masculina e feminina dentro de cada ser humano. E eu acho isso fantástico. Então, ele consegue o cinto, mas de modo rude, violento, como a morte. E aí, ele precisa de compensar o fracasso para aprender a lição, a lidar bem com essas energias que ele tem dentro de si. Então, desse modo, desse modo, a gente sabe que Jung tinha razão quando ele disse que é preciso equilibrar essas duas polaridades dentro de cada pessoa. E há um filósofo que eu gosto muito dele, do Reino Unido, já falecido, chamado Paul Brunton, que ele disse que num homem e numa mulher plenamente desenvolvida, ele vai ter a doçura, a ternura e também a ação necessária quando necessária. Mais ou menos isso. Então, é preciso pegar as características das duas polaridades e trabalhá-las dentro de si. Cada ser humano fazer isso. Então, no livro também da autora Diane Belego, o livro, o título é esse, masculino, feminino, iniciação amorosa, fusão no coração da separação. Ela diz, um homem nunca será tão viril até o momento em que integra o seu feminino. Torna-se felino, intuitivo e incitador. Uma mulher nunca será tão mulher até integrar o seu masculino. Ela se torna livre, vibrante, mágica, apaixonada. Então, esse livro eu acho muito bacana, porque ele trata também dessa questão de forma contemporânea. E no Oriente, quando a gente vai olhar toda a vida do Oriente, das grandes civilizações, todas as mulheres e deusas são retratadas de uma maneira muito sensual. E o desenvolvimento dessa energia, tanto da mulher virginal, como da mulher sensual, ele gera muito tempo, ele requer tempo, ele requer dedicação, ele requer um aprendizado constante. A assunção da deusa interior, ela requer uma consciência íntima muito forte, muito robusta. E não é fácil. Então, a deusa, ela se veste de amor, de sensualidade, nos gestos, nos semblantes, nos movimentos. e na sua vitalidade. Então, Shiva e Shakti, que é o casal divino do hinduísmo, eles são retratados em posições extremamente sensuais. e Shiva representa, é o deus mais importante do hinduísmo, que significa o auspicioso, aquele que dá esperança. E Shakti, que é a sua consorte, ela tem a energia criativa, a energia feminina, aquela que está em tudo, em todas as coisas que são criadas. Então, esse casal, Shiva e Shakti, é o exemplo da união perfeita do masculino e do feminino. E é secular. Então, em 2021, em março de 2021, eu publiquei a seguinte frase em relação nas minhas redes sociais. Quando um homem assume a parte sagrada do seu lado masculino, passa a ter acesso a um campo de percepção mais amplo, passa a ter acesso a um campo de percepção mais aguçado, profundo e significativo. Seu trabalho ganha nova dimensão ampliando-se. Já no campo dos afetos, não será qualquer pessoa que o atrairá. Um novo padrão de comportamento que surge faz com que o seu interesse e a sua atração ocorra por afinidade de essência, de ideais, de vibração e padrão de energia, porque o centro das suas necessidades e de seus desejos, eles ganham novos patamares, saindo dos níveis de satisfação imediata e física para alcançar os estágios da emoção, dos sentimentos, da inteligência e do potencial criativo da outra pessoa. Ele ganha um nível de refinamento em suas sensações que começam a se incorporar à sua personalidade. Se antes o prazer era periférico, dessa feita fará acender, que é elevar, o próprio prazer a um nível ainda não conhecido de êxtase. Então, é preciso que, inclusive, a oração do Pai Nosso, como ela é estudada pelas escolas herméticas, ela fala que é preciso de acender o fogo de Gatsá e de acender que é elevar. Então, é preciso de abrir a vida, fazer com que a outra pessoa se abra a vida e também que se eleve. E é a mesma coisa em palavras diferentes que foi dita pelo Papa Bento XVI em dezembro de 2005, quando ele escreve a sua encíclica papal Deus Caritas Est. Ele leciona que a igreja não procurou matar o Eros, mas ela simplesmente entende que o sexo e o corpo não podem ser meras mercadorias. Eles precisam estar num uníssono com o eu interno que ele chama de espírito e que o ser humano é um ser unidual onde o prazer do sexo ele precisa ser elevado para alcançar a Deus, que é mais ou menos o que o Kama Sutra fala. Só que o Kama Sutra ele tem algumas coisas contra a mulher quando ele diz que, por exemplo, seu ciclo menstrual é sujo. Então, existem algumas nuances para a gente fazer as comparações. um autor conhecido na web ele faz um texto bem grande e eu só vou citar três partes desse texto que ele faz uma pergunta química ou alquimia? O que tem a ver com esse desenvolvimento entre o masculino e o feminino interno de cada pessoa? Química ou alquimia? Os químicos amam por necessidade os alquimistas por escolha. Outro trecho diz a química morre com o tempo a alquimia nasce através do tempo. Outro trecho diz a química adora a embalagem a alquimia desfruta do conteúdo. Então, a gente entende que essa questão do masculino e do feminino e de todas as características porque geralmente o masculino está atribuído às coisas exatas e o feminino às coisas inexatas. O masculino é a exclusão o feminino é a inclusão então existem essas diferenças e essas divergências que precisam se equilibrar dentro de cada ser humano. Então, o conteúdo passará a ter maior importância. Então, algumas observações que eu faço para que a gente comece a abrir as perguntas o autoconhecimento é o primeiro e o mais importante passo para se praticar o sagrado feminino o sagrado masculino assim como o sagrado do ser humano. é preciso avançar em consciência e isso a gente só faz mergulhando dentro de si mesmo e equilibrando essas polaridades e esses princípios dentro da gente. Então, é o desenvolvimento da consciência é preciso a gente fazer isso com alta dose de isenção e de imparcialidade para não se sabotar nesse processo porque é um processo muito difícil. E, por fim, eu vou fechar com o conto A Bela e a Fera. A Bela e a Fera demonstra que é preciso equilibrar também essas duas polaridades. A Fera é um homem que é fechado onde ele tem o seu lado feminino é desequilibrado. E a mulher, no caso, como ela é visionária, ela já tem mais ou menos esse equilíbrio dentro dela. Ela já sabe o que quer. Ela não quis, por exemplo, um casamento com um rapaz superficial, idiotizado e ela fugiu desse relacionamento e ela terminou encontrando a Fera e, através dela, ela promove a alquimia deles e a Fera transforma o ânimo negativo dele em uma relação saudável com o feminino. Então, ele começa a valorizar a mulher, ele começa a respeitar a mulher e começa a amar a mulher. dentro dessa dicotomia a gente tem que encontrar essa unidade de equilíbrio. Então, a mulher passa a se valorizar e a viver de maneira espontânea de acordo com os seus sentimentos, de acordo com as suas necessidades e ela se torna capaz de dialogar com o seu ânimos sem se deixar controlar por ele, que é o lado inconsciente feminino que é o homem. e isso é demonstrado em todos os pontos de fadas, por exemplo, o Barbazú e muitos outros, é demonstrada essa dicotomia. A mulher e seu inconsciente lado masculino, o homem e seu inconsciente lado feminino. E eles precisam de caminhar para o equilíbrio. Então, eu encerro aqui e aí eu quero as perguntas. Nós tivemos aí, portanto, a explanação de Mites Ribeiro falando do sagrado feminino. Vamos agora abrir para os leques de perguntas nossos convidados, quem quiser iniciar aí, fazer pergunta, fazer também algumas reflexões. Ricardo Rolfmann. Boa noite, Ricardo, seja bem-vindo. Fique à vontade para os seus questionamentos aí para a nossa amiga Mites. Olha, obrigado, boa noite. Os que chegaram depois aí, a Nádia e demais amigos aí que chegaram depois. Mites, obrigado. E realmente, tu entra aí na filosofia, tu vai para o abstrato e faz uma confusão. na cabeça da gente aí nessa cabeça masculina que não é fácil, né? Mas tinha uma, alguém que cantava também, já isso, meu lado masculino, lado feminino, tinha, eu não lembro agora, a música não estou conseguindo nem lembrar, mas alguém já... E deu o Gomes. é, eu acho que foi isso, né? Ele cantava, tinha um pouco aí, etc, ele leu o Carl Jung, né? Ele deve ter lido. mas, Mites, a minha questão está aqui. O Brasil, mas é mundial, mas algumas culturas em que, vamos dizer assim, mais patriarcais e também, vamos colocar na realidade nossa de Brasil e meu estado também, aqui em Santa Catarina, enfim, no Brasil. Essa violência, né? Contra a mulher, que é altíssimo, Altíssimo. Esse subjulgar, parece do homem se sentir, muitas vezes, o proprietário, o dono, né? Tratar a mulher, como se dá isso nesse, na cabeça, né? Do homem, só influência cultural ou queria alguma coisa aí? Não sei, espiritual, acho difícil, né, Mites? Então, por que isso e isso tem passado aí por séculos, né? Essa violência e se nós, se eu tenho um lado feminino, né? Por que isso? outra questão, já vou fazer as minhas perguntas para tu, já que tem a ver, né? Por que que também algumas mulheres acabam assim, muitas vezes, aceitando e reproduzindo, muitas vezes, ou aceitando essa violência depois, nas filhas e tal, né? é só cultural ou também tem alguma coisa, já que foi moldando na passagem dos séculos e séculos por essa cultura, esse espírito da mulher muitas vezes aceitar, não digo aceitar, né? Mas acaba submetendo, né? esse tipo tolerando, né? Muitas vezes essa violência. Mas principalmente essa questão, como funciona essa questão aí, diante dessa questão toda espiritual, abstrata que tu trouxesse, como tu explicaria dentro dessa, nessas questões todas, essa violência contra a própria mulher? É como o Jung fala, né? O homem, ele tem o seu lado inconsciente e feminino. Então, se ele está em desequilíbrio, se ele está desajustado, ele é capaz de fazer qualquer coisa contra as mulheres. No momento em que ele se equilibra nessa energia interna dele, ele reconhece que tem esse campo, ele vai começar a trabalhar de outra forma, ele vai respeitar a mulher. Foi o que aconteceu com a Bela e a Fera, o conto da Bela e a Fera, né? É a música de Pepeu, né? O homem, quando tem o seu lado feminino, tal, tal, tal. Então, esse lado está desequilibrado e a mulher, quando ela aceita, o lado dela, do masculino, também está desequilibrado, porque ela acha que tem que ser dominada mesmo. Então, o conto do Barbazul é um conto clássico, né? Ele está relatado aqui nos Irmãos Grimm, São contos que ele trata exatamente dessas questões do feminino e do masculino sagrado. Está retratado também nesse livro fantástico que é... Alguma coisa caiu aqui. É Mulheres que Correm com Lobos, né? Esse livro aqui é um livro muito bacana e ela trata de vários contos em que se relaciona isso. Aqui trata também do Barbazul. Então, a mulher tem sonhos, ela tem perseguições internas. quando o masculino dela está desequilibrado, ela se sente perseguida, ela se sente ameaçada, ela se sente violada, né? Então, esse livro é fantástico para as mulheres, as mulheres que correm com lobos, de pínculo estésse. Ela é uma psiquiatra, pós-doutora e trabalha com o pensamento, ela segue também o pensamento de um ano, mas com vários experimentos, com vários estudos ao redor do mundo, principalmente no leste europeu, onde as mulheres sofreram muitos abusos, ela estuda os contos daquela região, né? E ela trata exatamente do despertar da mulher que é selvagem, aquela que sabe, instintivamente, ela sabe. Então, essa mulher precisa ser resgatada do profundo ser da mulher. E esse livro aqui, por exemplo, o Robert Bly, João de Ferro, ele trata desse conto de João de Ferro para o despertar masculino. Ele mostra que o homem, ele tem sete principais fases em que ele precisa desenvolver a sua psique. Quando o homem, ele está curado, ele trata muito bem a mulher que ele escolhe. Agora, quando ele está desequilibrado, ele não apenas fere a mulher que está com ele, como a sua mãe. Ele não faz um desligamento saudável em relação à sua mãe. Esse livro me ajudou muito a criar meu filho homem, que hoje está com 25 anos. Esse livro me ajudou muito mesmo. Eu comprei o primeiro livro dele, esse aqui é a segunda edição atualizada, o primeiro livro dele eu comprei e meu filho ainda era no início da adolescência. e esse livro ainda hoje é livro de cabeceira para mim. E ele trata exatamente dessa questão. E enquanto um homem não procurar o seu homem peludo, instintivo, aquele que sabe também, aquele que é imortal e que está lá dentro dele, que resguarda, enquanto o homem fizer com que ele tenha os seus cabelos dourados, o cabelo dourado significa iluminação, não é preconceito com louro, com quem não é louro, é que os cabelos dourados, em todos os contos de fada, ele significa iluminação, é o encontro com o seu interno. E isso o mundo precisa fazer, tanto os homens quanto as mulheres. Então, existem mulheres hoje que são completamente bloqueadas. Eu escuto coisas absurdas de algumas amigas minhas e que eu sei que elas estão com o interior ferido, totalmente ferido, ferido na infância por conta dos conceitos que foram colocados para ela, durante sua pré-adolescência, sua adolescência, sua vida de mulher adulta. Eu digo que isso é um milagre ambulante, porque eu consegui transformar muita coisa que eu vivi, muita coisa da minha criança interior eu curei pouco antes da pandemia, quer dizer, não muito distante. E ainda estou tratando de pegar a minha adolescente interior e colocá-la nos meus braços e dizer, você está segura comigo. Eu preciso de curar essa criança interior, essa adolescente interior, que existe dentro de mim, está lá coada em algum lugar dentro do meu psicológico. E é um trabalho muito difícil e é um trabalho que se precisa fazer de maneira imparcial, de maneira isenta, sem se sabotar, mas a maioria se sabota. A maioria aceita as coisas. e quando a mulher desperta para isso, ela pode até ser enganada de novo, mas ela se recupera de uma rapidez muito grande em relação a isso. Ela se liberta muito mais rapidamente e sem maiores consequências em relação ao seu psicológico, em relação ao seu emocional. Então, quando um homem maltrata uma mulher e tem violência com ela, ele tem o seu feminino interno totalmente desequilibrado. E uma mulher quando aceita isso, ela também tem o seu masculino interno totalmente desequilibrado. E é um grande trabalho fazer essa harmonização interna. Não é fácil. Tem gente que morre e não consegue, mesmo tendo consciência de que precisa fazer isso. Então, quando a mulher começa a se sentir no direito de ser respeitada, no direito de ser amada como merece, ela começa a abrir seus horizontes para essa cura interior. Então, quanto mais patriarcal, quanto mais machista o ambiente onde ela estiver, vai ser mais difícil para ela. Muito mais difícil. E hoje em dia, quando eu escuto alguma mulher falando mal de outras mulheres, eu digo, ela não faz isso. Já é tão difícil a vida para a gente? É difícil quando a gente nasce, é difícil quando a gente está crescendo, é difícil quando a gente entra na escola, é difícil quando a gente entra no mundo acadêmico, é difícil quando a gente entra no mundo profissional, é difícil quando a gente se casa. É muito difícil ser mulher. Porque nós vivemos num país extremamente patriarcal ainda. E isso precisa ser modificado. Eu entendo que a humanidade passa por ciclos femininos, ciclos masculinos, só que esse masculino está muito longo, está precisando de ter um rompimento. Aí eu pergunto, por que que, por exemplo, a igreja católica perseguiu tanto bruxas? Homens que faziam as mesmas coisas não foram perseguidos, não foram queimados. Por que que a igreja denegriu a imagem de Maria Madalena durante séculos, séculos, para depois dizer que se equivocou e depois canonizá-la? Por que que, por exemplo, a igreja católica não admite o livro Apistosofia, que é um texto cópia, que é a Bíblia, que é o ensinamento de Jesus Cristo ressuscitado? Porque a maioria dos seus escritores são mulheres. Maria Madalena e Maria Mãe de Jesus foram as maiores escritoras do livro Apistosofia. Por isso que a igreja não reconhece. Então, enquanto a gente tiver um regime patriarcal, vai ser pior. E eu vou dizer uma coisa que muita gente aqui pode até questionar, mas está nos livros. A mulher, ela só começou a se desenvolver dentro do pensamento comunista. Porque dentro do pensamento comunista, as mulheres devem ter os mesmos direitos dos homens. As creches foram promovidas dentro do comunismo. o fomento à sua independência econômica foi dentro do comunismo. Os Estados Unidos começaram a copiar as coisas da antiga União Soviética exatamente quando eles começaram a botar astronautas mulheres, botaram as mulheres nas universidades, botaram as mulheres para trabalhar. E foram comissões. Existem livros e mais livros com tratados, com documentos em que os Estados Unidos, quando viam o sucesso da União Soviética, da antiga União Soviética em relação a isso, ao trabalho da mulher, eles iam lá, faziam uma comissão para saber como foi que eles fizeram aquelas impulsões. E décadas depois é que eles conseguiam inserir dentro dos seus programas educacionais. Isso com tratados mesmo, com documentos. Então, o homem, ele começa a abrir mão do seu poderio sobre as mulheres quando ele começa a entender que os dois sexos têm capacidades iguais. que a mulher tem seus atributos também e que é um pensamento muito mais amplo do que realmente muitos homens. Quando um astronauta soviética bateu mais de dez astronautas norte-americanos, foi melhor do que dez ao mesmo tempo, os Estados Unidos começaram a tremer. Quando ela viu que os programas espaciais da antiga União Soviética eram melhores do que os deles, começaram a tremer. Então, começaram a fazer essa inclusão das mulheres dentro dos programas espaciais. A mesma coisa foram as Olimpíadas, a mesma coisa foram as universidades. Então, a gente vê retratado em vários filmes e vários documentários como foi difícil para a mulher ter seu primeiro curso acadêmico de nível superior. O voto feminino, a dificuldade que foi a mulher votar e depois a mulher ser votada. E ainda hoje a gente tem candidatura laranja de mulheres porque não se respeita nem cotas mínimas para isso. Então, muita mulher é colocada antes mesmo dela dizer a que veio. Muito antes dela colocar quais são as suas potencialidades, qual é seu esclarecimento, qual é sua força produtiva de trabalho. Então, a gente ainda está vivendo nesse tipo de ideia do paleolítico. um homem puxava a mulher pelos cabelos e fazia o que queria. Infelizmente, né? Obrigado. Então, na sequência aqui as discussões, vamos agora convidar o nosso querido amigo jornalista Julio Massilva e irá fazer os seus questionamentos a nossa convidada de hoje, Vladimir Silvio. Boa noite, Julio Massilva. Boa noite e quero saudar todas as mulheres, inclusive, pela passagem da data de 8 de março. Assim, eu queria... Oi? O microfone está... Está falhando o microfone? Melhorou? Oi? Está duplo só, dando... É porque eu estou falando e está gravando ao mesmo tempo, é por isso. A não ser que eu tire aqui o... Vou tirar aqui o microfone, vou falar sem o microfone, é melhor. Bem, com relação a... Eu vejo assim que não é fácil. Primeiramente, eu quero fazer aqui o reconhecimento não é fácil equilibrar interesses masculinos e femininos numa sociedade. Estamos falando de relações de poder. Quem está no poder não quer deixar de ter o poder. É uma questão lógica, né? E aí, assim, o que eu vejo é que... e aí a gente corre um risco também da deturpação do feminino também, né? É que na... No interesse ou no desejo de promover a igualdade de oportunidades, a gente também incorre na deformação do que é o feminino em alguns aspectos, né? eu já presenciei, eu já vi falas, já escutei falas de supremacistas femininas a pretexto de defender a igualdade de direitos. E eu disse, não, o que você está defendendo não é direitos iguais, você está defendendo a supremacia da mulher sobre o homem. eu acho que por conta exatamente da recorrência da violência contra a mulher isso aí pode gerar um efeito reverso na cabeça da mulher. Quando... E aí eu... Por que eu estou colocando isso? Porque até... Até o momento eu posso dizer com todas as letras que não faço parte do universo dos agressores físicos, né? E a impressão que eu vejo é assim quando eu escuto discursos muito efusivos relacionados ao feminismo é... É que parece uma rivalidade mesmo. A impressão que eu vejo é essa. E aí eu quero voltar para a questão anterior que você destacava, Mitz, que é... Porque, assim, nós não... É... Embora estejamos aí na questão da luta por poder, nós também estamos na luta por evolução. Eu escutei um dia desses o Murilo Gan. Eu gosto de acompanhar ele. Ele é um jovem. Um cara que era muito antenado com... Ainda é com tecnologia e tal. Aí de repente ele desperta para a espiritualidade. E agora ele está muito focado em espiritualidade. E ele disse, olha... existe uma grande diferença entre crescer e evoluir. E a gente... E ele disse que acabou descobrindo que o objetivo da existência dele no universo não é crescer. É evoluir no universo, né? E aí... E ele e a mulher dele estão seguindo uma lógica muito interessante na elevação espiritual. com divisões. É incrível como a mulher dele acabou se despertando porque ela sempre foi bastidor ao longo da trajetória deles. E agora ela se despertou por uma questão muito mais por uma liderança muito... Começou a falar começou a se expressar de uma maneira muito interessante. E ele disse que se alegra com essa... com essa postura que ela tomou de buscar esse lado também. Mas isso graças ao lado... Depois que eles passaram a buscar a espiritualidade. Porque no momento em que a gente vem para o ambiente humano essa consciência aí acaba. A consciência do... A consciência da evolução ela acaba. Ela vai para o campo do poder. Da luta pelo poder. É claro que eu não estou aqui destacando que não seja importante. É muito importante a conquista de direitos. A igualdade salarial. Inclusive a mulher essa semana por exemplo houve uma conquista muito importante sobre a laqueadura. E aí eu pergunto assim como e aí eu acho que até já está um pouco na tua resposta anterior mas como a gente pode equilibrar o lado humano e espiritual que é eu acredito que seja a grande batalha universal que não está fora da gente está dentro da gente né como equilibrar essa essa luta de poder que está no lado humano e como fazer com que a gente ao mesmo tempo chegue a uma a uma elevação espiritual tal que a gente compreenda que não importa não importa quem é que vai estar no poder o que importa é o bem que se fará estando no poder compreende ou seja para mim tanto faz se vai ter uma prefeita ou se vai ter uma presidente mulher o que importa é que o bem se estabeleça essa semana inclusive eu escutei esse cara aqui falando eu até comprei o livro dele Geraldo Rufino Geraldo Rufino que lá em São Paulo ele tem uma empresa de máquinas ele tem um desmanche oficializado lá em São Paulo e ele simplesmente disse que a administração do negócio dele é feminina tem a lógica feminina inteligentíssimo cara e ele compreendeu isso botou na organização dele né e ele destacou exatamente esse lado e então eu queria que você pudesse destacar isso depois eu trago uma outra uma outra reflexão relativa a isso também mas por enquanto por enquanto essa a gente tem que diferenciar o feminismo daquilo que a gente chama de femismo exato o feminismo deseja direitos iguais para homens e mulheres e o femismo é o ódio ao homem então são movimentos bem distintos embora embora a gente chame de femista como é que eu digo extremista não é nada disso são femistas elas são femistas elas odeiam o ato de gerar acham que é injusto que a mulher não deveria ter filhos porque é muito sofrimento e tem o ódio aos homens então o femismo é uma coisa o feminismo é outra são bem distintos na minha cabeça são bem distintos agora como você vai fazer esse trabalho realmente é muito difícil mas é necessário se fazer isso a gente estando humano a gente não precisa de virar anjo para poder fazer isso não a gente tem que fazer aqui em carne e osso esse mundo é feito para que a gente se desenvolva se desenvolva enquanto ser humano tem os trabalhos de Hércules que eu citei tem esse livro aqui de Alice Bailey e tem um também de Trigueirinho que Trigueirinho faleceu alguns anos atrás mas ele deixou um legado muito grande e tem um livro bem fininho dele que é ainda da fase psicológica dele que é a hora de crescer interiormente utilizando os 12 trabalhos de Hércules a hora de crescer interiormente e esse aqui os trabalhos de Hércules de Alice Bailey ele fala do caminho os 12 trabalhos significam o caminho que o ser humano precisa fazer para conhecer a si mesmo então ele tem o caminho dos 12 trabalhos relativos também aos 12 signos para se desenvolver como ser humano é um caminho de iniciação quando ele termina os 12 trabalhos ele está apto para ser um salvador do mundo ser um Cristo e esse outro daqui ele chama de também de Alice Bailey a iniciação humana e solar ou seja quando tem um homem plenamente equilibrado uma mulher plenamente equilibrada ela ruma ao desenvolvimento humano no seu sentido completo então todos esses livros são especulares e eles tratam exatamente dessa mesma questão e eu vou citar aqui um trecho desse livro que é o livro do amor o legado de Maria Madalena é uma trilogia são três livros mas esse daqui tem um trecho que diz mais ou menos isso aí que a gente está falando no interior da Santa Câmara do Pcial Salomão e a Rainha de Sabá que eles fizeram um casamento sagrado casamento de um homem pleno e de uma mulher plena criaram um labirinto de 11 caminhos para dentro e para fora um novo tabernáculo onde homens e mulheres descobrem que não existe separação entre eles e Deus é um lugar onde o éom isto é o espaço templo pode ser simulado e vivenciado no centro do labirinto os filhos de Deus abrirão os olhos pois a maior parte das almas vive adormecida no mundo elas devem despertar nessa vida nestes corpos onde existe tudo o que são na terra seus corpos são seus próprios espaços templos as pessoas acreditam que o reino as espera apenas numa outra vida por isso perdem o ensinamento mais importante que devemos viver nessa terra como no céu e criar o céu onde ele não existe na terra o reino de Deus é para nós aqui e agora na terra e seus nossos e nos nossos corpos terrenos de carne e osso basta querer e isso se dá por meio do amor apenas pelo amor né no labirinto chega no espaço templo onde falamos diretamente com Deus é uma dádiva para os filhos se tornar antropos seres humanos completos e totalmente despertos para poderem descobrir os seres únicos que são e cumprir a missão de serem quem devem ser na terra inclusive os índios roup eles trazem uma oração e essa oração ele diz exatamente mais ou menos isso ele diz nós somos aqueles que nós esperamos a vida inteira o trabalho é nosso não é dos anjos não é dos santos não é de mim é de nosso de carne e osso fazendo esse mergulho interno trabalhando internamente dia após dia esse trabalho contínuo e difícil de se tornar um ser humano completo é muito difícil é difícil mas não é impossível é um trabalho ininterrupto então a mulher ela precisa de tratar o seu ser masculino interno para que ele fique em equilíbrio e o homem precisa de tratar o seu feminino interno para que ele também seja equilibrado enquanto a gente tiver todas essas loucuras acontecendo no mundo todo mundo anda em desequilíbrio quando a pessoa começar a se respeitar independente do seu gênero entender que são inteligências que são seres então a gente vai começar a entrar em outro nível de compreensão e isso acontece aqui na terra não é quando a gente for para o céu quando a gente correr nada disso é aqui o experimento é aqui então é difícil é difícil muito difícil vamos agora passar para a nossa querida amiga Nádia boa noite a Nádia seja bem-vinda Nádia os questionamentos ou suas reflexões boa noite eu não estou vendo se para vocês eu estou de vez em quando minha luz apaga e acende para mim está assim para vocês está assim também estou apagando e acendendo é um problema aqui no celular mas isso não vai deixar com que eu faça a pergunta e parabenize pelo tema e pela forma como ela trouxe o tema para a gente aqui e a partir disso eu vou fazer uma conversa com vocês e ao final eu trago o questionamento que eu tenho para ela eu vou ficar aqui nessa apagacente aqui o livro que você mostrou em outra edição as mulheres que correm com os lobos eu sempre digo assim quando eu tenho amigas mulheres mais jovens eu acho que aqui no próprio livro fala isso que as mulheres mais velhas devem encaminhar as mulheres mais jovens ensinar as mulheres mais jovens então quando eu tenho amigas queridas com essas mulheres jovens eu sempre presenteio já comprei vários desse livro e digo leia esse livro mulheres que correm com os lobos porque vocês vão ter uma nova afirmação do que é ser mulher como nós somos mulheres e como essa sociedade em muitos momentos em diversos momentos faz com que a gente se desequilibre mesmo e perca a nossa essência feminina até nessa questão da intelectualidade porque a gente perde o nosso mundo da intuição a intuição da mulher é deixada de lado porque a gente não tem mais nem tempo para ser intuitiva vamos dizer assim então aqui o conto ela trabalha com a questão dos contos eu vi vocês falando sobre isso do barba azul da vazia da boneca como é a boneca no bolso vazia a sabida de como ela consegue a vasalisa vasalisa isso de como ela consegue a partir da sua intuição voltar para a casa e descobrir os males que são perpetrados com ela então esse livro é um livro importantíssimo que eu sempre estou fazendo falando dele para todo mundo e quando você falou sobre a questão das mulheres e o comunismo eu já amei a sua fala porque eu gosto muito de ler sobre as histórias da União Soviética e tem uma autora essa autora que é Svesilana Alexevich que Rússia é coisa difícil a guerra não tem rosto de mulher que ela fala justamente sobre isso sobre as mulheres que indo contra tudo o que se pensava sobre as mulheres foram para a guerra representando a União Soviética e como é que essas mulheres estiveram nessa guerra como elas perceberam a guerra tenho na outra capa do livro aqui um depoimento que ela diz assim passei 3 anos na guerra e nesses 3 anos não me senti mulher meu organismo perdeu a vida eu não menstruava não tinha quase nenhum desejo feminino e era bonita quando meu futuro marido me pediu em casamento isso já em Berlim ao lado do Hashtag ele disse a guerra acabou sobrevivemos tivemos sorte case comigo e eu queria chorar pela primeira vez em 4 anos então a guerra não tem o rosto de mulher não é o título do livro mas essas mulheres soviéticas por exemplo as americanas ficaram assim impressionadas a mulher do Roosevelt quando uma franca tiradora russa foi aos Estados Unidos já que eles estavam empenhados as três potências a Inglaterra e os Estados Unidos a União Soviética a franca estavam empenhados contra o nazismo ela foi para fazer propaganda sobre isso e a mulher do Roosevelt disse não isso é conversa de vocês não é verdade vocês não vão para a guerra ela foi e mostrou os seus ferimentos como ela tinha vivido naquele espaço da guerra então eu também achei interessante para a gente ir pontuando aqui que já já eu entro na pergunta que eu vou fazer a questão do ódio às mulheres e da misandria que seria o ódio ao homem e aparece também e aparece de forma muito menor porque esse ódio às mulheres nós estamos eu mesmo assim estou ficando chocada com o que está acontecendo não sei se vocês já perceberam na internet um movimento chamado movimento Red Pill que são os caras que se sentam e falam que nós mulheres a partir dos 30 anos por exemplo perdemos o nosso valor eles tem que saber com quantos homens nós dormimos porque se passou de um quantitativo de homens tem até uma conta que o cara faz a equação que eu não vou dizer aqui o dia desse falando com um amigo é uma nova equação que ele faz a conta se tem tantos homens e ela está dizendo que só teve esse deve ser teve mais eu digo gente qual a necessidade disso e esse movimento não pode pegar homens talvez como vocês então eu vou aprender homens como vocês da sua masculinidade que eles caem nessa conversa os meninos assim como mosquito na sopa eles vão cair de fato nessa conversa e vão trazendo para a discussão esse ódio as mulheres desse movimento Red Pill por exemplo que a gente está vendo ali e está sendo ainda bem foi visibilizado e está sendo combatido deve ser por mim enquanto professora sempre que eu chego na sala de aula eu falo sobre esse movimento e os meninos sabem da existência dele e alguns falam não professora eles estão certos os caras estão certos no que eles estão falando aí tem essa história do envelhecer ser mulher é tão difícil que até envelhecer é um grande crime que nós cometemos contra a sociedade a mulher e o seu processo natural de envelhecimento e para terminar essa minha fala antes de fazer a minha pergunta para a Mirtha eu vou fazer duas perguntas uma ela talvez ela pode não ter conhecimento sobre isso porque ela não falou eu acho que ela não falou em nenhum momento sobre isso mas eu queria perguntar para ver o que ela acha e a outra eu tenho certeza que ela vai saber dar essa resposta para a gente mas eu vou trazer um poema sobre as mulheres velhas que eu acho fantástico porque ele mostra justamente o que é ser mulher essa natureza selvagem da mulher essa natureza acolhedora da mulher é um poeta deixa eu ver o nome dele aqui é porque o nome é complicado tá Deus vou dizer isso e ele é um poeta polonês e está aqui o conto sobre as mulheres velhas que um dia eu quero chegar e ser esta mulher velha é o meu sonho mesmo com todos esses preconceitos e etarismos que a gente percebe na nossa sociedade principalmente contra as mulheres ele diz assim gosto das mulheres velhas as mulheres feias as mais mulheres são o sal da terra não sentem aversão pelo lixo humano conhecem a outra face de uma medalha do amor e da fé vem e vão os ditadores endoidecem tem as mãos manchadas com o sangue de seres humanos as mulheres velhas levantam-se pela madrugada compram carne fruta pão limpo cozinham permanecem na rua com os braços cruzados calam as mulheres velhas são imortais Hamlet agita-se na rede Fausto faz um papel vil e ridículo as mulheres velhas são indestrutíveis sorriem com indulgência Deus morre as mulheres velhas levantam-se cada dia pela madrugada compram pão vinho peixe morre a civilização as mulheres velhas levantam-se pela madrugada abrem as janelas retiram a sujidade morre um homem e as mulheres velhas levam os restos enterram os mortos plantam flores nas chumbas gosto de mulheres velhas de mulheres feias de mais mulheres creem na vida eterna são sal da terra são os olhos submissos dos animais vem na sua justa medida a covardia e o heroísmo a grandeza e a insignificância como as exigências de um dia cotidiano seus filhos descobrem a América caem nas termópilas morrem nas cruzes conquistam os cosmos as mulheres velhas saem de madrugada para a cidade compram leite pão carne condimentam a sopa abrem as janelas só os idiotas se riem das mulheres velhas das mulheres feias das mulheres mais porque são mulheres belas mulheres boas mulheres velhas são novos são segredos sem segredos são uma bola que roda as mulheres velhas são minhas dos gatos sagrados são pequenos murchos secos frutos mananciais ou gordurosos quando morrem brotam do olho uma lágrima que se une na boca com o sorriso de uma mulher jovem então eu acho que esse poema une justamente isso essa coisa da gente tratar dessa mulher como você tratou na sua fala esse sagrado feminino e que essas mulheres velhas são de fato as mulheres que movem o mundo aí pra eu fazer a minha pergunta e você não tem obrigação nenhuma de responder porque é uma pergunta que eu não vi você falando sobre ela mas eu tenho eu imagino que você já tenha ouvido falar sobre isso porque aparece nessa coisa do arquétipo do familiar nessa história do homem e da mulher o que você acha da constelação familiar utilizada por exemplo pra resolver problemas familiares em tribunais de justiça você acha que isso compete para o machismo ou seria uma forma de subjugar ainda mais as mulheres como se pode usar esse tipo de leitura que a gente faz com responsabilidade se não for na própria constelação nessa questão dessa mulher selvagem como isso pode ser trabalhado Obrigada a todos Bom o criador da constelação familiar é o Bert Hellinger mas ele não trata especificamente apenas da mulher ele trata de problemas ancestrais de problemas passados da família de coisas que aconteceram com a pessoa em relação a usar isso ser usado nos tribunais de justiça há casos e casos né mas o que eu sei até hoje é de que as pessoas que trabalham com isso de forma séria eles conseguem os resultados que é a cura interior né de cada pessoa trabalham com isso e em relação ao etarismo com as mulheres ele é muito mais pesado do que os homens isso aí é ponto pacífico tanto que o cabelo branco nos homens é charme e na mulher descuido né então eu cheguei pra essa semana eu fui comprar claro que eu já pinto meu cabelo né então eu cheguei na mulher pra comprar uma tintura né eu falei olha essa daqui é a mais próxima da cor do meu cabelo original né aí eu disse mas eu tô pensando seriamente se eu deixo meu cabelo ficar branco alguma coisa assim a mulher aí aí ela chegou e perguntou minha idade eu falei tô minha idade ela falou ela não parece de jeito nenhum você realmente não parece não aí ela falou não faz o seguinte deixa pra deixar branco quando chegar aos 90 eu disse porque é incrível no meu trabalho quando eu fui falar minha idade todo mundo passou a ter um comportamento diferente comigo então é normal que o etarismo com as mulheres seja muito mais pesado do que é com os homens né então uma mulher velha ou uma mulher madura ela não é mais vista como um ser humano sabe é inacreditável sabe e muitas vezes quando as pessoas sabem que eu já tenho muito mais de meio século elas ficam assim abirmada né porque eu sou ativa eu sempre tô criando todos os dias eu escrevo todos os dias eu tenho trabalho eu não me aposentei ainda embora eu possa me aposentar quer dizer então as pessoas elas quando sabem a idade de uma mulher e que ela já passou dos 50 já passou dos 60 eles já ficam assim tudo enlouquecidos e acham que a pessoa não vai mais produzir quando vem que as pessoas produzem né ficam estatalados né eu tô fazendo um check-up agora todo mundo fica incrível porque eu não tenho doença porque eu não tenho sabe não tomo remédio eu não tomo remédio eu só tomo suplementação vitamínica tomo vitamina D tomo vitamina C tomo vitamina B sabe tomo magnésio mas eu não tomo remédio eu não tomo remédio nem pra dormir nem pra acordar não tomo remédio pra absolutamente nada e o povo teve uma amiga minha brincando comigo ela disse eu não como que ela disse eu não me conformo que você não tomou remédio então entendeu então é isso o tarifo com as mulheres até mesmo vindo das próprias mulheres é bem pesadão muito pesado e é preciso vencer isso também é preciso saber que as mulheres continuam produtivas que elas continuam com os neurônios funcionando direito sabe quanto mais a mulher ela penetra no seu interior quanto mais ela vai curando sua criança interior curando sua adolescente interior e curando a mulher interior ela vai tendo muito mais sobrevida ela vai tendo muito mais sagacidade muito mais flexibilidade muito mais sabedoria muito mais brilho nos olhos sabe a pele fica mais bonita então quando a mulher ela descobre o seu eu interno ela se transforma ela tende a ser mais bonita do que era quando não tinha despertado o seu eu interno essa questão é que as pessoas não entendem sabe não entendem né eu visitei uma amiga minha e que ela me chamou muito para ir para passar num determinado consultório eu cheguei lá fui encontrar com ela eles estavam para aplicar o dia inteiro o botox nas mulheres quando eu disse a minha idade para o cara o cara caiu mas você tem uma pele muito boa graças a Deus né entendeu então é por aí quanto mais a gente adentra ao seu universo interior mais você adquire vida mais você adquire um plus de inteligência de criatividade de contato com o que é atemporal esse é o grande mistério é o grande milagre o grande prêmio de quem se dedica com isenção nesse mundinho maluco que a gente vive e que vai se desenvolvendo internamente então ele se expressa através da sua pele através do brilho dos seus olhos através do vício dos seus cabelos através do vício de tudo seu tudo né você passa a demonstrar a sua essência através de seus poros através de sua respiração é um processo extremamente mágico é fantástico 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 né então esse é o grande segredo e quando as pessoas começam a entender que vai melhorar talvez elas queiram aprender né Nelson 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 estou levantado mas Nelson eu gostaria de eu não sei se a Nádia vai querer complementar aí a fala da Miss só agradecer pela fala e por essa resposta que ela me deu né e essa reflexão que ela faz sobre o etarismo e que eu estou precisando dessa aula né como ficar melhor nesse momento da minha vida então pra mim foi importante demais linda as suas colocações muito obrigada a Miss pra vir a Nádia Nelson eu queria permissão eu queria fazer uma fala aqui é uma pergunta eu espero contribuir também aqui né pra esse momento aqui primeiro lembrando o seguinte essa semana eu li uma matéria né que uma mulher de 40 anos estudante me parece que uma universidade acho que de São Paulo né as colegas colegas né publicaram um vídeo pedindo demonstrando dela tem que estar aposentada não sei o que então então um pouco pra falar um pouco dessa dificuldade né da mulher e do envelhecer da mulher bem mas o que eu quero falar é o seguinte eu quero tentar falar aqui tentando talvez dialogar com a fala do Julimar essa questão do homem né essa questão da violência né e essa questão do equilíbrio existe um livro chamado o que é tênis do psiquiatra José Anzo Gaiassa ele já é falecido eu receito esse livro então ele fala o seguinte ele fala que o homem o macho ele ele é um pobre coitado veja que ele fala assim né que nós damos o nome pra nossa genitália masculina só coisa de pancada de dar varada em gente é pau é cacete ou seja só instrumento de briga e isso na cabeça do homem isso isso complica isso é um complicador porque porque ele vai pra cama com a mulher com medo de falhar ele não pode falhar ou seja a máquina dele ali aquele instrumento de briga não pode falhar e e outra coisa e aí nessa intenção de não falhar nesse medo de não falhar o homem chegou lá e tchau ele já comemora que conseguiu quando consegue e não se pergunta por exemplo não se adapta por exemplo ao tempo da mulher a química e a psicologia da mulher no que se refere ao ato sexual e tem uma filosofia tântrica que é uma filosofia que há cinco mil anos que trabalha exatamente o contrário disso o homem como ser sagrado e a mulher como ser sagrado inclusive na relação sexual enquanto o homem o ocidental o macho ele está prestado pra pra ver se dá conta do recado sem perceber sem dar o tempo pra mulher o que na verdade é preferível aliás o ideal seria que ambos atingissem o orgasmo juntos e aí teria que ter essa parceria essa química esse entendimento como nem sempre isso é possível era preferível que a mulher atingisse o orgasmo e não o homem antes e o homem apressado acaba fazendo errado e aí ele só pensa nele opa consegui é um troféu consegui e a mulher ficou a ver na vida muito bem então por exemplo lá no sexo tântrica o homem vai retardar o orgasmo é uma técnica o maior tempo possível e ao ele prolongar o tempo do orgasmo o contato sexual vamos dizer assim vamos dizer assim é o dia todo então ele tem uma real enquanto o ocidental tem o sexo de galo vamos dizer assim o sexo praticado nessa vertente sagrada ele não está preocupado com o gozo em si com o orgasmo em si mas prolongar o prazer e a mulher ela é divinizada ela é ela é entendida como algo sagrado existe massagem para isso para despertar o lado feminino o lado sagrado da mulher então só para fazer esse contraponto não existe muito da nossa cultura que cria esses embaraços entre o masculino e o feminino entre o homem e a mulher é o casal o homem quer acertar porque na verdade o ideal é o seguinte o homem a mulher que tem que mandar na relação sexual o homem teria que perguntar como é que você quer o que você quer e o homem acha que sabe e por isso erra porque a mulher conhece o homem mas nem sempre o homem conhece a mulher quando você vê uma mulher por exemplo muitas vezes procurando um homem é porque ela sabe ela conhece essa química dele então assim existe um pouco dessa questão da cultura a nossa a nossa a nossa propriedade marxista ela criou uma essa questão do 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 genitália mas não se fosse uma ferramenta de briga é de dar pancada isso sem falar nos nomes mais bizarros a genitália feminina então nós fomos criados nesse universo e a gente leva isso para a cama também leva isso para o nosso relacionamento agora é preocupante quando você vê esses grupos de pessoas que a Nádia acaba de falar na internet quer dizer militantes pregando o ódio e vão dizer a morte da mulher porque na verdade isso é matar a mulher é matar o lado feminino isso é uma coisa que a gente precisa saber lidar e é aquilo um pouco que a Miss falou nós temos que resolver isso agora é aqui esse é um problema que tem que ser enfrentado então o progresso da humanidade a evolução da humanidade ela passa pela questão feminina eu digo que a mulher ela é o arquétipo de toda e qualquer ideia de paraíso e é por isso que a mulher em toda essa sociedade ela é perseguida porque se nós temos a ideia de céu vem também da mulher a questão do paraíso então a gente está numa guerra de narrativa e essa questão da polarização é deixa eu bem quando a gente polariza quando você é um outro polo o extremo essa briga toda você cria uma desarmonia a lâmpada para estar acesa ela precisa dessas duas cargas elétricas aí positivo e negativo cada qual na sua quando você tenta dizer não eu vou desligar aqui o negativo porque é negativo tem que ser positivo para não ficar na escuridão então a gente precisa com urgência encontrar esse equilíbrio entre o masculino e o feminino porque senão a gente está nessa escuridão e a gente vai resolver isso na pancada tentar resolver isso na pancada e que não é a forma correta então a gente precisa de realmente uma evolução espiritual uma sabedoria para lidar com essas questões milenares que são colocadas na mesa Nelson deixa eu falar alguma coisa a respeito disso aí que você colocou a própria a própria religião ela trata de colocar Deus como masculino começamos por aí na verdade Deus é pai mãe né quando a Bíblia coloca lá no início no capítulo 1 no capítulo 2 de Gênesis façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança ele criou um homem e uma mulher é isso? então Deus é homem e mulher o pai nosso em aramaico ele é diferente do pai nosso que foi ensinado para a gente nas traduções do hebraico no aramaico é pai e mãe divinos não é pai nosso é pai e mãe divinos e se a gente for estudar cabal se a gente for estudar muita coisa dos tratados herméticos Deus é tem os dois princípios ele tem o princípio masculino e o princípio feminino claro que não se trata de sexo porque ele está num patamar tão rarefeito de existência que esse sentido de físico que a gente dá a homem e mulher não se aplica mas se aplica aos princípios tem um livro de Dion Fortuny que é falando sobre cosmologia e esse livro ela coloca que existem dois princípios rodopianos no universo como se fossem dois bambuleis e esses princípios eles se encontram e quando eles se chocam e isso está dentro da física quânica e da física teórica hoje quando esses dois princípios eles se encontram eles geram a matéria eles geram a criação por isso que Osho que foi tão combatido porque disse que era era um homem sexualizado demais que ele precisava chegar a Deus através de sexo ele diz exatamente isso o universo físico conforme nós conhecemos ele é fruto de um coito cósmico que relata exatamente todos os tratados de cosmologia das escolas herméticas mais clássicas do mundo o sexo que a gente tem aqui é um protótipo do que acontece nos mundos imateriais entre os dois princípios masculino e feminino por isso que a gente precisa de equilibrá-los aqui no plano físico a gente está no plano da matéria embora a gente seja um enxame de átomos a gente se enxerga como uma matéria porque os nossos olhos eles não tem a capacidade de enxergar o átomo não se chama de átomos que a gente é nossos olhos físicos são muito limitados a gente assiste um filme e acha que o filme está em movimento não é mas é uma sequência de imagens paradas que nos dão a ideia de movimento porque nossos olhos não acompanham essa milimétrica fatia de tempo entre uma imagem e outra filosofia é filosofia mas também é prática então nós somos isso e a gente precisa de copiar os mecanismos do cosmos da própria cosmologia dos princípios masculino e feminino que é o princípio da criação do princípio da materialidade e da imaterialidade então a gente precisa de trazer esses conceitos para essa vida prática agora fazer com que o pai nosso exista seja feita a vossa vontade aqui na terra como já é no céu ou seja como é no cosmo como é no universo como é por aí afora isso é que o ser humano precisa de aprender e fazer a sua iniciação feminina sua iniciação masculina e sua iniciação humana e a gente ainda está na era do paleolítico em relação a isso aí mais ou menos assim o William Reich no livro O Conselho do Orgasmo ele faz exatamente isso aí o movimento de contração é cósmico e essa semana foi não sei se o Júlio Matasco acompanhou isso os astrônomos descobriram no sol umas descargas que é semelhante à função do coração entendeu então assim há em nós sim esse movimento que é o movimento do cósmico precisa olhar para isso aí é o Nelson em seguida os cientistas até hoje falam que Nemesis existe né que é a consorte é a esposa do sol né Nelson boa noite seja bem-vindo meu irmão boa noite rapaz eu gosto muito desse nome consorte eu acho que não poderia ter escolhido outro nome viu que mais adequado né consorte o cabra que casa com a rainha né casa não tinha que pegar outro apelido que se não consorte igualmente a mulher né que casa com um príncipe de fato é consorte é antes da pergunta faz um comentário porque normalmente a gente fala que a a igreja católica mas lá no judaísmo também né o que a igreja católica continuou alguns aspectos mudou só alguns aspectos né mas por exemplo em relação a mulher é a mulher ainda era aquela a varoa né subserviente ao varão né não é dado nenhuma atribuição de comando né não é não é não é registrado esse tipo de evento né mas é a pergunta eu vou logo direto na pergunta porque é uma pergunta meio que atrevida a mulher tem uma deusa dentro de si né a mulher tem uma deusa dentro de si né bom mas antes de você me responder isso aí eu tava falando assim de dessa revolução aí dentro do judaísmo a mulher é colocada como subserviente ao homem a mulher ela é pra é um repositório né a mulher é pra é só pra garantir a a reprodução é aquele lance que a gente viu imortalizado pelo José Wilker né se prepare que hoje o Olhos aqui também foi ao longo dos milênios dos séculos né era mais ou menos aquilo mesmo né era mais ou menos aquilo mesmo e e a mulher aí vem uma segunda pergunta a primeira é se tem uma deusa dentro de si e a segunda será que a mulher caiu numa armadilha porque quando já agora na modernidade agora nos tempos mais recentes né é foi muito tá sendo muito utilizado foi e está sendo muito utilizado a cultuação do corpo né a cultuação do corpo da mulher e tal e aí a segunda pergunta é essa a mulher caiu numa armadilha do homem pra dizer que o que ela tem de melhor é o corpo né eu tô perguntando assim porque eu vivo combatendo isso na escola né pra quem é professor aqui sabe que é professor sofre pra caramba eu vou ser sacana aqui no primeiro por um momento é professor sofre porque por exemplo eu já tô nessa idade mas minhas alunas continuam com aquela mesma idade né e cada dia tem mais exuberância as idades são as mesmas né e eu não sei se é uma resistência minha eu fico dizendo olha se preparem preparem o seu intelecto porque esse corpinho aí vai passar viu não pense que é esse corpo aí que é importante em você não que isso aí passa né o importante tá dentro não tá fora eu sou um combatente disso fico dizendo muitas vezes isso então essas duas perguntas mestre é tem uma deusa dentro da mulher ou e a segunda pergunta é a mulher teria caído numa armadilha pra não desenvolver tanto o intelecto aí começaram a dizer que a escultura que é importante e tal e ela caiu nessa caiu nessa esparrela o trabalho do feminino sagrado é o despertar da deusa então quando a mulher ela se volta pra o seu autoconhecimento e pra o seu desenvolvimento ela tá despertando a deusa né ela tá despertando seus dons de intuição né a sua grande bruxa interna né no bom sentido né os bruxos eles toda a vida foram muito bem vistos né Merlin era um sábio né mas as bruxas elas foram queimadas na fogueira então mas a mulher precisa despertar a sua deusa interna né e isso é o caminho do feminino sagrado né em relação aos tempos modernos contemporâneos né a mulher caiu na armadilha sim caiu na armadilha porque como muitos homens desequilibrados internamente e imaturos em termos de cognição afetiva eles colocam pra um mundo que o corpo da mulher precisa ser precisa ser explorado precisa ser mostrado exposto sensualizado mercantilizado né o que é venda venda de corpos né então o que é de produto de beleza o que é coisa pra emagrecimento pra o camarada a mulher ficar sarada pra atender o homem ficar com o bumbumzinho empinado não sei o que é direto isso é direto isso é um apelo geral porque o homem tá desequilibrado a maioria dos homens tá desequilibrado a maioria das mulheres também né então elas acham que só vão ser aceitas se elas entrarem naquele padrão né isso é uma grande armadilha não existe isso há uma variedade de corpos e corpos o que importa não é o corpo o que esse corpo expõe o que ele o que ele transborda como ele se movimenta como aquela inteligência aquele conteúdo age na vida prática né como há o entrelaçamento entre essas energias isso é o que vale mas nos dias de hoje é muito difícil porque a grande maioria optou pela superficialidade pelo superficialismo pelas coisas que são banais pelas coisas que são é como comida rápida é como comida rápida tempo rápido relacionamento rápido fast food tudo é rápido tudo é rápido então tudo também é volátil demais música descartável tudo é descartável né mas eu espero que esse descartável passe né porque já tá demorando demais né já tá demorando demais já deu já deu o que se espera hoje em dia é de maturidade maturidade no homem maturidade na mulher né graças a Deus eu criei muito bem o meu filho e ele é um rapaz de boa índole tem uma cabeça muito aberta ele casou muito jovem porque foram pra Alemanha e estudar no doutorado mas a esposa dele também é uma moça jovem ela diz que ele é o último príncipe criado por uma rainha né então os conceitos são outros sabe então eu tenho o meu próprio exemplo dentro de casa é possível fazer esse trabalho é possível é fácil não é fácil nunca será fácil é uma coisa ininterrupta diária a gente cai em algumas espécies mas é mais fácil você sair dela é mais fácil você sair da armadilha quanto mais superficiais as pessoas mais elas vão enveredar por caminhos tortuosos quer seja no sexo quer seja na vida profissional quer seja em se vender se vender em termos de intelectualidade em termos de propina em termos de tudo no mundo então quanto mais superficial ela vai agir é de uma forma bestial foi isso que que Ana Arendt falou né da banalização do mal a banalização do mal acontece quando as pessoas são superficiais não não analisam a essência é isso que acontece com com religiões fundamentalistas é isso que acontece com o fascismo é isso que acontece com o nazismo é isso que acontece com as pessoas de extrema extremada direita então eles não olham a essência eles olham a superficialidade olha não se dá bem em função de que outros se deem mal né então a gente está num mundo muito louco e que precisa ser curado também e que cada pessoa precisa se curar para que o mundo seja curado é a gente está numa fase muito obscura mas eu acredito que sempre antes do amanhecer sempre é a parte mais escura eu espero que logo logo nosso amanhecer nossa aurora chegue porque está demais né a gente precisa de ter essa aurora a gente precisa de ter esse período esse novo período de iluminação né no mundo tá ciso né vai falar posso eu recebi essa semana uma eu não sei se veio uma uma charge né mas era uma ironia inclusive nós estávamos na semana da mulher um colega nosso muito machista foi quem passou é uma imagem do paraíso e aquela cena do gênesis que a mulher perto da árvore na a cobra e adão mas a legenda era a seguinte diante de uma mulher pelada qualquer fruta oferecida é boa qualquer fruta oferecida será comida então o machista até levando um pensamento machista ele demonstra a fragilidade né porque o cara não tem poder nenhum de resistência e dizer não naquilo ali então nessa linha o que é que como você encara essa vamos dizer essa analogia da quebra do do paraíso pela questão do pecado e atribuir a mulher a fecha de de tentar e em alguns outros eventos o que diz é o seguinte é que quando o criador apareceu a cobra levou a pior porque não tinha dedo para apontar né então essas essas coisas caem no popular no dia a dia mas tem uma certa profundidade para a gente trabalhar como é que você vê essa história essa analogia que está no texto bíblico em tentar atribuir a mulher a quebra do pacto do paraíso essa pergunta da não sei quantos anos de estudo viu é vou dizer por quê porque nas escolas herméticas a gente entende que não foi bem assim né não foi bem assim a vida a vida no mundo material foi um experimento né a queda da mulher ela não aconteceu ali na na frente do da árvore do conhecimento do que é né do bom e do que é bom e do que é mal é no caso as escolas herméticas elas pelo menos as mais avançadas hoje elas entendem que a queda da mulher por exemplo ela aconteceu nos níveis muito profundos aconteceu fora da órbita da terra foi foi quando o espírito infinito se partiu o espírito infinito e o espírito santo o espírito santo foi que veio nessas paragens sobre a terra que é o princípio da criatividade divina é o lado feminino de Deus então o lado feminino de Deus se dividiu e ele desceu os éons né foram treze éons o número doze é sagrado não treze era o que ela tava doze foram pra baixo por isso que a gente tem doze meses doze signos zodíaco doze trabalho de éculos doze apóstolos né então ela ela desceu mas ela desceu pra matéria pra experimentar o que acontece aqui então cada um de nós cada cada experimento que a gente vive cada vida sobre a terra de todos os tempos ela serve para o conhecimento do próprio Deus que é infinito da inteligência infinita e quando a bíblia diz que precisa ter feito um casamento entre a igreja e o Cristo que é o elemento que vem depois do pai mãe divinos significa dizer que vai haver uma ascensão desse espírito santo ele vai se unir de volta ao espírito infinito a queda refere-se a isso aí o que não aconteceu na terra né então essa parte aí do paraíso ele não foi terreno né e os o homem e a mulher eles eram azuis eles eram azulados então eles eram parte material e parte imaterial há uma dicotomia entre o Gênesis 1 e o Gênesis 2 capítulo 1 e capítulo 2 né e aí só vocês lendo bem direitinho capítulo 1 e capítulo 2 você vai ver que existe uma diferença entre o homem e a mulher que foram criados na terra e a queda do princípio masculino e feminino né você dê uma lida nos dois capítulos aí você vai ter um monte de interrogação na sua cabeça e aí qual é a chave para você descobrir essas verdades é a pista de Sofia que é o livro copta que é o segundo livro bíblico né que não é aceito pela igreja católica por exemplo muito menos pelos evangélicos e que ele trata do ensinamento de Jesus ressuscitado e que o ícone foi Maria Magdalena e Maria Mãe de Jesus e depois vem Felipe e alguns outros que ainda ficaram como discípulos depois dele ressuscitar então o livro a pista de Sofia é bem importante e bem interessante para elucidar essas questões aí todas agora as piadas vão sempre acontecer né inclusive tem uma feminista uma piada feminista que diz o seguinte quando 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 Deus foi criar a mulher né aí depois que houve a criação tudinho que Adão estava que Adão estava dormindo né aí ela chega para Deus que no caso era a mulher aí chega para ela e diz ele adormeceu como que a gente faz ele disse ah aí aí simplesmente Deus ou a Deusa diz a ela o seguinte deixa ela acreditar que ele foi criado primeiro segredo de mulher para mulher eu pensei que você ia falar que ela queria dizer que Deus tinha criado o homem primeiro não para não ouvir ou ouvir não Deus era a mulher criou aí ela diz o que eu vou fazer ele vai estar dormindo ele vai achar que foi criado primeiro aí ela faz não vou fazer ele acreditar que ele foi criado primeiro e você depois segredo de mulher para mulher eu já falei tanto nesse poema que eu falei hoje como em outros poemas que a ideia que eu passo é o seguinte a primeira peça sempre carece de aperfeiçoamento e se ela vem em segundo veio para fechar essa perfeição do acabamento primeiro foi o esboço o primeiro foi o esboço o segundo foi a obra-prima ok o Julimar está com uma levantada o o Reinaldo estava com o microfone aberto não sei se ele quer fazer uso também da palavra fazer o questionamento caso o Reinaldo queira Julimar eu vou antecipar para ele e em seguida a fala dele você faz uso também da palavra Reinaldo você está você está tem algum questionamento algum comentário que você estava com o microfone aberto aqui eu estou sendo ouvido sim então eu quero cumprimentar a professora Maritza Maritza eu gostei muito das reflexões estou gostando ao longo da minha da minha vida pessoal limitada dos estudos e da leitura para mim ficou muito claro a distância social que ainda existe entre homens e mulheres esses dias na mesa do barzinho aqui na minha comunidade é mas hoje nós temos setecentos advogados na cidade aí um disse é seiscentos são homens só tem cem mulheres o outro disse é mas lá no plenário da câmara tem quinze marmãs e uma moça então se formos nesse lado estatística vamos verificar que a distância social entre homem e mulher é imensa né e aí em todas as comunidades ao redor do mundo não é só aqui no Brasil na sua na sua experiência qual os caminhos a serem seguidos para diminuir ainda ainda mais essa distância essa era a minha pergunta quanto mais a mulher tomar consciência sobre si mesma talvez essa distância social comece a ser reduzida enquanto ela estiver totalmente em desequilíbrio em relação a isso daí e aceitar se submeter ela vai continuar sendo minimamente representada é preciso que cada vez mais as mulheres elas entendam a importância delas mesmas sabe eu me rebelei com meu pai desde cedo primeiro eu queria imitar meus irmãos na nossa família eu eu tive sete irmãos homens e apenas uma irmã que veio quase cinco anos depois de mim então primeiro eu queria imitá-los eu joguei futebol eu jogava bola de gude nenhuma boneca minha ficava em pé porque eles faziam o scalpo das bonecas então eu brincava com as brincadeiras deles então eu queria ser igual aos meninos eu queria que meu pai desse a importância pra mim como ele dava aos meninos quem escolheu meu curso foi meu pai porque eu tinha 17 anos queria entrar na universidade e quem escolheu meu curso foi ele porque na minha época a mulher era uma coisa então dentro que ele escolheu eu escolhi dentro daquele universo alguma coisa que pelo menos me agradasse e assim eu fiz só que eu desenvolvi em todas as outras áreas eu lia muito desde criança lia escondido todo mundo dizia que eu tinha pensamentos muito perigosos levei surras e saí de casa com 22 anos eu saí de casa com 22 anos sem ter nada na rua a não ser a minha graduação que eu já tinha e o emprego que eu já tinha quando eu fui trabalhar numa fábrica meu pai ficou sem falar comigo porque ele disse que aquilo não era trabalho pra moça então exame de virgindade fizeram dois exames de virgindade que é coisa mais constrangedora do que isso porque eu tava na universidade aquilo era um antro do diabo então as mulheres iam se perder na universidade então coisa assim estúpida então muitas coisas eu precisei de me curar então enquanto a gente estiver nessa batuta dos homens dizendo o que a gente tem que fazer a gente vai ficar sendo minimamente representada embora a gente hoje seja maioria por exemplo no Brasil tem mais mulheres do que homens mas nós somos minimamente representadas quando a mulher entra na política a primeira coisa que vão falar é sobre a moral dela o homem pode transar doidado com quem quiser com mulher com o homem com o que for até com a bicicleta se ele quiser atrasar tá tudo bem mas se for a mulher eles vão denegrir a imagem dela botá-la no chão no tapete pisar da maneira que eles quiserem para a mulher para a mulher desistir então quem tiver peito para poder subir ao poder ao trabalho sabe eu graças a Deus eu tive chefes mulheres que me ajudaram muito né e os chefes homens que eu tive eles também me ajudaram muito né eu vi amigas minhas passando por a série dentro do trabalho e eu quando muito jovem eu era uma mulher bonita chamava a atenção das pessoas e eu tive um chefe na Johnson & Johnson que ele disse a mim se algum desses caras aí desses outros gerentes derem em cima de você me avise porque eles vão tentar comer você viva nas reuniões vão dizer coisas até que você nem faz vão tentar botar para baixo o seu trabalho e eu agradeci muito a ele ele me ajudou muito ele era um cara casado tinha filhos e tudo e por ele ter esse posicionamento diziam que ele era gay porque ele tinha respeito das mulheres quer dizer até os homens são massacrados quando eles respeitam as mulheres então é um mundo muito difícil para mulher eu me lembro de recentemente há mais ou menos uns seis anos eu fui para a reunião onde só tinha eu de mulher e todas as pessoas representantes das áreas XYZ eram homens e aí a autoridade do meu trabalho que era o presidente do órgão do meu trabalho ele chegou e disse eu quero saber quem é o homem de peito que vai fazer isso aí eu na mesma hora instantaneamente eu disse ele quer dizer que eu já estou fora do páreo aí todo mundo riu e quem fez o trabalho as minutas das parcerias dos acordos fui eu né eu fui o homem de peito que fiz o trabalho todo mundo riu para aquilo ali todo mundo achou bacana depois quando eu fiz o trabalho quer dizer então enquanto a gente não souber se colocar numa posição respeitável mais a gente vai ser usada como tapete mais as pessoas vão pisar nas mulheres eu não preciso de ter ódio aos homens para mostrar o meu valor eu mostro o meu valor apesar de tudo isso sem ter raiva de ninguém essa é a minha opinião e dessa forma eu sobrevivi até hoje dentro do mundo profissional sou respeitada as pessoas consideram o meu trabalho e do mesmo jeito que muitos amam o meu trabalho tem outros que odeiam porque não conseguem fazer igual e a gente tem que conviver com isso felizmente ou infelizmente me macio eu vou opa abriu aqui vou fazer perguntas rápidas primeiro eu queria que você falasse um pouco relacionado ao esse equilíbrio importante que precisa existir eu não me refiro a pessoa em si mas ao equilíbrio universal mesmo do princípio masculino e do princípio feminino do universo ou do planeta enfim já que é aqui que a gente vive do planeta princípio masculino porque a gente está vendo muitas agressões ao feminino do planeta outra fala um pouco do quanto isso é danoso para as próprias mulheres a competição entre elas e como é que você lida com a questão do do utilitarismo que é típico da nossa sociedade porque isso acaba também desvirtuando até a própria as próprias conquistas e até eu me refiro faz com que as pessoas percam o significado das coisas faz com que haja uma perda do significado das coisas do real significado das coisas porque essa questão você até falou um pouco de como às vezes a mulher ela é ela é incentivada a ter uma cabeça masculina eu me refiro por exemplo agora agora está um fenômeno das academias incrível e está um fenômeno e muitas mulheres com corpos masculinizados eu fico observando isso parece que ela perdeu a condição de ser uma mulher inclusive diante dessa loucura parece que a gente está na Grécia antiga onde todo mundo está cultuando o corpo como diz o Nelson aí onde todo mundo está cultuando o corpo e esquecendo da cachola da mente então são essas três questões aí o equilíbrio na natureza existe o ser humano é que desvirtua porque eles têm um pensamento de exploração então o pensamento do desequilíbrio dele em relação ao feminino se estende à natureza então ele depreda a natureza e desequilibra a natureza e a natureza dá as suas respostas mas o equilíbrio entre o masculino e o feminino no universo e em qualquer planeta em qualquer lugar dos universos ele existe o que existe é um desequilíbrio por exemplo aqui no ser humano agora quanto é danoso a competição entre as mulheres é sim a secretária foi uma política norte-americana chamada Madeline Corbel ela foi secretária de Estado dos Estados Unidos e ela faleceu em 2022 é dela a célebre frase há um lugar especial no inferno para as mulheres que não ajudam outras mulheres foi repetida essa frase por Barack Obama e parece que por Shakira recentemente há um lugar especial no inferno para as mulheres que não ajudam outras mulheres então essa competição entre mulheres é extremamente perniciosa é masculina ela não é feminina ela é das mulheres que estão em desequilíbrio com seu seu lado masculino né inconsciente e utilitarismo eu acredito que enquanto as pessoas estiverem na superfície elas vão usar os outros quando elas saírem da superfície e forem adentrando no seu eu mais profundo elas vão entender que há uma energia lidando com outra energia e que isso merece respeito respeito ao outro respeito ao diferente respeito ao semelhante respeito àquele outro ser humano que está diante da gente seja lá pelo que for então enquanto a gente não rumar para esse desenvolvimento interno pessoal a gente vai ter muito desequilíbrio no mundo a gente vai ter forças explorando outras usando outras pessoas vivendo na superfície infelizmente infelizmente isso refere a trabalho isso refere-se a afetos ou ausência dos afetos né pessoas usando outros apenas para suprir suas necessidades mais imediatas isso a gente vê demais mas a gente tem a cópia de um processo inverso que está acontecendo né por exemplo as pessoas que são homossexuais hoje eles estão tendo o direito de se casar que antes não tinham então a quantidade de pessoas homossexuais se casando hoje firmando compromissos afetivos é muito bom eu espero que os heterossexuais comecem a copiar essa tendência rapaz eu não casei nenhum eu acredito até agora eu não apareci mas eles estão dando eles estão dando exemplo de responsabilidade afetiva coisa que os heterossexuais estão renegando renegando então muitos homens só querem ficar fica e pronto é uma mobilidade sabe se a mulher percebe que isso acontece ela encara se ela quiser sabe encara se ela quiser sabendo que não vai ter nenhuma reciprocidade e nenhum aprofundamento depois então ela vai usar tanto quanto foi usada né então a gente precisa de rumar para o que os homossexuais estão fazendo ter responsabilidade afetiva investir num relacionamento porque o relacionamento é você se desenvolver tendo no outro o seu espelho é através de uma parceria íntima que as pessoas se desenvolvem muito mais quando elas estão plenas de si mesmas enquanto tiverem desse jeito assim tudo desequilibrado eles vão confundir todos os conceitos fazer tudo errado e depois vão prejudicar a si mesmos né vai ser vai ter em algum momento da vida deles eles vão olhar para si mesmos e vão se achar um lixo porque eles sempre andaram na periferia das emoções não adentraram nos sentimentos né nós estamos encaminhando para as 10 horas então vamos ver quem tem algum comentário a fazer alguma pergunta a fazer por favor com a vontade mais alguém com relação a só um breve aí desse último pensamento da Mitz acho que o Bauman fala um pouco disso né da amor líquido né então acho que ele traz um pouco isso que a Mitz acabou de falar né dessa responsabilidade de relacionamento e tudo mais o Bauman trabalha nessa obra dele o amor líquido que é interessante e penso também como tenho vocês já devem ter visto né os alcoólatras anônimos né então ele quando vai falar ele sempre diz olha eu já estou há um ano e tantos meses tantos dias sem beber sem contar beber álcool e tal né e eu penso que nós temos que ser também os machistas anônimos né nós temos que começar a como foi colocado aqui né essa essa desconstrução é difícil né acho que aqui fomos aí pegamos toda essa cultura que ainda está muito presente né mas desconstruir isso não é fácil né como a gente havia colocado já então é isso acho que nós temos que ser machistas anônimos para cada dia desconstruir isso né e não voltar a ser machista o que não é não é fácil mas valeu já queria aproveitar já deixar me despedindo então deixar um abraço a todos mais uma vez da alegria de estar com vocês e também do acolhimento aí ao meu querido amigo Reinaldo por ter permitido aí que ele participasse fizesse uma fala e Reinaldo espero que você volte sempre aí que é maravilhoso estar com eles tá é isso aí é isso aí que a gente aprende todo sábado da noite muito conhecimento muito aqui eu eu penso assim a gente se humaniza obrigado Givaldo obrigado a todos Mirdes um show como sempre né Mirdes obrigado hein muito obrigado eu diria endereçar cumprimentos a professora Marites é isso Marites pela reflexão Mirdes Mirdes não é nada é Mirdes Mirdes pela reflexão refinada científica muita lógica e eu me senti feliz de participar e quero continuar nesse grupo e dedico algumas horas pra sair da rotina do fute do vulgar e mergulhar pelo que eu percebi uma reflexão intelectual né fiquei feliz feliz mesmo apreciei com bom com muito aproveitamento a participação de todos né eu tô me recolhendo aí pra curtir o domingo na certeza de que nem tudo está perdido né no Brasil ainda tem grupos pequenos de professores de estudiosos que se dedicam a atividade intelectual a reflexão da ciência nossa eu saio feliz agradeço e eu retorno vocês me aceitarem eu retorno nós agradecemos as palavras carinhosa que bom que você tenha gostado né e comece a preparar um tema aí pra gente ouvir de você com o seu olhar sobre o mundo sobre as coisas aí né vai cobrar disso aí né retorno depois um tema aí pra nos contemplar também né claro hoje saiu uma coisa daqui de casa pra deixa eu ver essa hora ah não não vai chegar aí lá pra uma hora da manhã saiu umas coisas daqui saiu uma coisa daqui de casa hoje pra João Pessoa é o seguinte uma amiga da gente aqui ela é dentista lá de João Pessoa tanto ela quanto a esposa ela tem uma clínica aqui tem uma clínica multifuncional tem várias especialidades lá na clínica dela e o pai dela faleceu hoje é oito e meia da manhã mas o pai dela estava bem velhinho eu estive com ela é aliás com o esposo dela fazendo um procedimento e aí ele me falou que o o sogro estava muito mal e tal e que a Carla ia viajar ontem aliás antes de ontem ele faleceu hoje há 99 anos e tal aí a Carla estava lá e ligou aqui para o esposo para ir embora para ir para lá hoje com a filha e disse olha manda aí para mim também fazer porque a minha irmã cuidava do meu pai aqui e agora vai ficar essa lacuna ela ela passou muito tempo cuidando dele agora ele faleceu ela está muito chorosa e vai sentir falta dessa coisa então precisamos ocupar ela com alguma coisa manda um pé de jaboticaba aí para mim acredita eu mandei um pé de jaboticaba cheio de fruta cheio de frutos lá para Paraíba tomara que tenha chegado lá e não tenha caído no caminho mas ia dentro do automóvel acho que não ia cair não acho que não caiu não daqui a pouco chega por aí que ele saiu daqui na esperança de chegar e hoje uma hora da manhã porque ele ia dirigir uma parte do percurso a outra parte a filha dele ia ia fazer a direção a gente curioso esse negócio né que a gente está aqui sempre reunido e sair daqui uma planta para Paraíba nossa que distância é verdade mas olha parabenizar pelo tema como sempre quando eu falei para a Celiane não sei se a Celiane está me ouvindo Celiane é uma jovem muito estudiosa lê pra caramba está indo agora fazer o terceiro ano terminar o ensino médio aí decidiu o que vai fazer da vida e eu sou muito preocupado com meus alunos acho que tem que dar apoio mesmo né tem que ir no bom caminho não sei se a Celiane está me ouvindo mas se ela estiver ouvindo acho que tá ela já colocou um círculozinho ali e muita felicidade dela estar por aqui lamento da coincidência porque quando a Raíssa pediu era a Raíssa né pediu para entrar eu imaginei que era a Raíssa que por acaso estuda junto com a Celiane que é minha aluna também é muito mas aí o sobrenome é outro eu não imaginava que apareceu um desastre desse nome eu peço até desculpa de ter na próxima eu vou ter mais cuidado quando disser é fulano vamos ver o sobrenome aí porque se eu não souber do sobrenome também não vou mais pedir para para entrar tá bom mas a explanação do negócio quando eu convidei a Celiane foi dizendo quem vai falar é a Raíssa e ela tem uma uma pedagogia para falar ela uma clareza nas palavras e uma profundidade no assunto que ela traz então vai ser esses jovens né esses jovens tem que ser inserido nesse contexto porque se se não é é cooptado facilmente né para futilidade para outras coisas aí mais um sábado aí mais um sábado aí de aprendizado muito obrigado viu boa noite a todos Reinaldo foi um prazer te conhecer tá bom espero em outras ocasiões a gente tá aqui lhe ouvindo tá bom lhe ouvindo assim como o doutor Ricardo é sempre um prazer diz que eu sou fofoqueiro mas não sou fofoqueiro não obrigado olha do Ricardo dizer que eu ouvi o vídeo do centro de direitos humanos mostrando lá o museu do holocausto que negócio lindo viu parabéns pela organização necessária viu muito legal mesmo eu vi lá o vídeo achei muito bacana tá bom grande abraço a todos boa noite é Tassiso as suas considerações finais mais uma vez agradecer esse momento mágico que a gente vive aqui é eu quando fui convidado pela primeira vez né eu acabei convidando algumas pessoas que estão aqui até hoje né isso foi um claro que naquele outro momento teve algumas figuras que a gente às vezes aposta nas pessoas e às vezes as pessoas são polêmicas demais em algum momento alguma daquelas figuras acabaram estragando o sala de gestão de ideias mas com certeza os que ficaram os que aqui estão sabem muito bem dar o recado como o Mirtes aí se coloca eu tenho um orgulho imenso de ter essa amizade de de datas longas a gente teve sempre teve pensamentos muito próximos até éramos considerados meio estranho né porque pensava fora da caixa mas é muito bom e hoje ter esse espaço eu atualmente me dedico a essa parte de literatura de de poesia tem uma nova antologia aí sendo lançada e tem um outro projeto também que eu espero esse ano dar andamento eu sempre gosto eu gosto muito de fotografia e sempre gosto de legendar as fotografias com pequenos versos e eu estou pensando em fazer tem essa demanda de alguns amigos e coisas e fazer uma obra nessa nessa linha de reflexões públicas eu acho que esse ano ainda espero estar aqui no no balhará dando essa avança da obra eu queria encerrar com uma uma frase do até coloquei aí do Vitor que é o homem está colocado onde termina a terra a mulher onde começa o céu uma boa noite a todos um bom final de semana boa noite obrigado Nilce quero agradecer e parabenizar você pela sua fala pelo conhecimento que faz para nós tchau 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 Legenda Adriana Zanotto